Nesse momento a gente se encontra aqui em Ponta da Serra, distrito Ponta da Serra, no encontro cultural e vamos conversar um pouco aqui com o secretário municipal de cultura Amadeu. Em primeiro lugar, Amadeu, bom dia. Bom dia, é uma satisfação falar aqui para a Rádio Simão Web e falar da conferência municipal de cultura e na sua fase preparatória realiza as conferências territoriais e setoriais de cultura. Então nós estamos num processo de preparatório da conferência municipal de cultura que tem por objetivo aprovar diretrizes para o plano municipal de cultura. Então nós iremos ao final do processo da conferência, a conferência municipal mesmo, afinal, é em março, no final de março, sair dessa conferência com várias propostas que serão detalhadas no plano municipal de cultura que se transformará numa lei, irá para a Câmara Municipal para ser aprovada e se transformar numa lei do plano municipal de cultura que vai orientar pelos próximos dez anos as políticas de cultura do município. A gente estava ali numa sala e a gente percebe que esse encontro é mais também para colher até grupos que a gente nem sabia que existia e assim, a gente percebe que vale qualquer grupo de cultura, ou seja, para o pessoal entender melhor, grupos de reisado, enfim, eventos culturais. Então as pessoas, essa é a oportunidade, seria a oportunidade, né Amadeu? A conferência, as conferências territoriales, elas são livres, participam qualquer cidadão ou cidadã. Nesse território aqui que nós estamos realizando essa conferência em Ponta da Serra, participam pessoas de Santa Fé, de Monte Alverde, de Dom Quintino e Bela Vista, além da Ponta da Serra. Então, eles foram mobilizados e estão aqui presentes, né, pessoas, brincantes, mestres, desses grupos e artistas desses distritos todos, como o cidadão comum também, a cidadã, que queira participar, ele pode participar, porque as políticas de cultura são destinadas para a promoção da arte e da cultura pelos grupos, pelos artistas, mas também, e o produto deles, desses artistas, desses grupos, é para a sociedade, então é para as pessoas, é para o cidadão. Então, interessa a eles também, né, aos cidadãos e cidadãs, contribuir, opinar, sugerir, né, qual a melhor política de culturas adequada para atender os interesses da população. Então, as conferências territoriais, elas são livres. Aí nós temos, na sequência, as conferências setoriais. As conferências setoriais são aqueles setores, né, que elegem conselheiros para o Conselho Municipal de Política Cultural. É esses, não. Por exemplo, o setor da música, vão pessoas vinculadas à música, banda, né, cantores, músicos e tal, compositores. Aí tem a conferência setorial de literatura, aí vão as pessoas que, né, poetas, escritores, né, e assim sucessivamente, das artes cênicas. Aí vem o pessoal do teatro, da performance, da dança. Então, a conferência setorial, ela tem mais essa característica de participar, as pessoas vinculadas a cada setor. Mas aí, assim, com as territoriais, a gente permite a participação livre das pessoas. Então, é uma conferência bastante democrática que, acho que vai nos permitir ter uma radiografia, né. O que realmente a população do Crato, os artistas, os grupos, desejam em termos de política pública de cultura para o Crato. Então, isso tudo vai para a sistematização nesse documento que vai ser o plano, né. Para que nos próximos dez anos a gente tenha um plano que vai orientar como os governos municipais vão implementar as políticas de cultura. Maravilha. Amadeus. É só uma curiosidade. A gente sabe que nós vivemos, principalmente, somos do norte e nordeste, nós temos uma cultura muito forte que é o São João, né. E nos bairros, nas comunidades, de uma maneira geral, existem os grupos de quadrilha, né. E, às vezes, por um fato ou por outro, não conseguiram vir no local ou não conseguiram participar da conferência. Mas, nesse caso, se tiver alguma pessoa que representa um grupo de quadrilha, de um bairro, de uma comunidade, assim, no geral, eles podem procurar depois, aonde é que tem que procurar para cadastrar o seu grupo? É, na conferência não cadastra grupo, né. A gente, é uma participação com propostas. As pessoas vêm para dar sugestão e propostas, né. A questão do grupo, para ele, um exemplo que você dá do grupo de quadrilha, o ano passado nós fizemos já o São João, depois, né, de, eu acho que dois anos sem São João, por conta da pandemia, a gente já fez o São João no ano passado. E a gente apoiou tanto as quadrilhas, a gente fez um edital que selecionou quadrilhas para participarem do São João, do festejo, né, do São João com quadrilhas e bandas e trios, que foi lá na exposição, né, no Feche Crato, que emenda com a Semana do Município, e fizemos também uma seleção de quadrilhas comunitárias. As pessoas que fazem as quadrilhas na sua comunidade, elas receberam um incentivo também financeiro para organizar as suas quadrilhas. Nós vamos reunir, vamos chamar, convidar aí agora, até março a gente deve fazer isso, convidar os grupos novamente de quadrilha, as pessoas que organizam quadrilha, tanto as quadrilhas mais estilizadas, mais organizadas, que participam de festivais e tudo mais, como também as quadrilhas comunitárias, aquelas que são organizadas na comunidade, a cada ano organiza, né, com os brincantes daquela, os dançarinos daquele ano. Para a gente pensar, também, esse edital de seleção para o festejo junino. Tá aí, Rádio Simão na Web, aqui diretamente do CRAS, Ponta da Serra, na preparação de conferência cultural, né, regional e municipal do Crato, com o secretário de Cultura, Amadeus. A qualquer momento, a gente volta com mais informação. Rádio Simão na Web, no Encontro de Cultura 2023.